É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é fã Determinado a me superar Hoje vou cantar mais alto Da polícia não toma risco o laxo Vê que os pretos também tem seu espaço Futuro lindo e eles querem brecar Mas não pode, não forte Não é só camarote Olhos pretos de poste Geladeira forte, sei que toche Pra nossa favela acabar Mas a fé é gigante Vem abençoar e na nave Tocando Tupac Uma preta chave ou uma loira Pra nós já viar Novo miso no consumo E a suma era caro pra nós desfrutar Eu já sofri de amores passados O coração ficou desmoronado Mas o cupido tá desiludindo E o bandido tá regenerado Lembro daquela morena Cabelos longos, uma beleza extrema Eu tentando puxar assunto Ela nem dando bola Ela achando que eu fosse um problema Hoje tu vê como o mundo capota Hoje nós estamos de vida serena Ela quer pau, mas hoje nós esnova Quem pisar no passado, futuro condena Quem julgar no presente, uma manhã te cobra Hoje nós estamos de vida serena Ela quer pau, mas hoje nós esnova Quem pisar no passado, futuro condena Se eu te falar que o paraíso é logo ali Será que tu acredita? Eu aprendo que a vida nos ensina O tempo pra curar qualquer ferida E seguimos pro que der e vier A pena dá valor pra sua família Que te mente forte com a alma rica O preço é diferente do valor E as montanhas se movem com a fé Siga com a fé Seja o que Deus quiser Que teängse onde? Suní 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 Suní